Amor é amor, não importa de onde viemos ou para onde vamos, não importa se somos brancos, pretos, homem ou mulher, o que importa é o que sentimos e o que oferecemos ao outro. Já está escrito que acima de toda crença, acima de qualquer doutrina, acima de toda religião, Deus é o próprio amor, revelado e manifestado em nós, e uma vez que a maior bênção de suas existências eles já alcançaram, afinal de contas o João e o Regis já se amam, então é imprescindível que cada um de nós tenha esse entendimento. Amor, desde aquele momento que te vi pela primeira vez, já sabia que seria o grande amor da minha vida, ali eu disse, eu vou me casar com esse barbinha, e você sabe do que eu estou falando, desde então estar com você faz meus dias radiantes e felizes, sei exatamente como é amar e ser amado. Amor, que de fato são os dois que nos abençoam nesta manhã, enquanto fazem, endossam esta doce obra divina, sim, uma obra divina, iniciada lá atrás, no mês de abril de São Jorge Guerreiro, lá de 2011, na balada Túnel da Paulista, Chiquérrimo, o João tinha certeza quem era o Regis na sua vida, e o tomou pela mão, desse jeito, como agora, ele sabia que se tratava de um reencontro, o Regis também. Uma pitoquinha, meninos, não vou buscar peixe, vai, e uma salva de palmas para o casal. Uma pitaquinha, meninos, não vou buscar peixe, vai, e uma salva de palmas para o casal. Eu vou citar o silêncio, eu quero ficar perdido em seus braços, eu não vou ficar perdido em seus braços, eu não vou ficar perdido meu tempo, eu só me foi por muito tempo, eu tenho ido muito CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri